4, 3, 2, 1 Você bem sabe Que não lhe promete um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Por viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés contente eu votaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe promete um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe promete um mar de rosas Se eu fizesse Se eu fizesse uma canção de todo o coração E nela eu confessasse E nela eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até me fosse entender É bem melhor você pensar no passo que vai dar Pois há sempre alguém querendo ver Um grande amor como o nosso no fim Isso mesmo você disse Isso mesmo você disse pra mim Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe promete um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe promete um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe promete um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Não há dias em que a chuva cai Um, dois, três, quatro Duas sequências no Ré, duas sequências no A Um, dois, três, quatro 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 Amém. 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 Faça mais vezes. Eu fiz umas três aqui quatro vezes, mas procure repetir mais que você ainda não domina bem esses acordes. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Repita mais vezes. Para quem está começando é bom treinar mais vezes esse exercício de toque. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, três, quatro. Um, dois, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro. Repita mais tempo. Para quem está começando, estudando, repita mais tempo. Eu fiz um básico. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Todo aprendizado de violão, de teclado, de contrabaixo, de instrumento qualquer, é necessário você repetir. É necessário você ter consciência de que para quem está começando, aqueles que têm ainda seis meses, muito pouco, o primeiro ano é aprendido. Então, é você ter consciência que no início a sua mão não vai ter leveza. Principalmente tocar essa canção com o Bach Lento, fazendo a pestana. Faça devagar. Se você ainda não consegue acompanhar o vídeo-aula, paciência. Tudo o que vocês fizerem tem dedicação. No meu canal, vocês têm que ir no playlist. Se vocês querem ver outras canções, tem muitas canções, mais de 400. Mas dedique ao curso que está lá, de acordo com as matérias, as canções iniciantes, as mais complicadas. Tem a parte do sol, tem a parte da gilhada, a parte da teoria. Não deixe de treinar, de estudar cada parte. Pega as músicas mais fáceis. Goste de treinar as técnicas. Os movimentos dos dedos. Os primeiros solos. Goste de ler as teorias. Tudo o que eu estou colocando nesse curso é para aqueles que têm... Eu sei que vocês estudaram durante um ano. Eu garanto, vocês dedicando a todas essas canções, a todos esses exercícios, vocês dominando uma música, tocando perfeita, uma, vocês vão conseguir tocar 50 músicas por causa dela. Então, aproveita a oportunidade que eu estou dando a vocês, iniciantes, a vocês que querem usar a música como uma terapia, ou tocar na igreja, ou para vocês tocarem em casa. É uma oportunidade que eu dou a vocês. Mas peço, né, a oração em vocês não é um trabalho fácil, mas eu agradeço a força que muitos estão me dando, né, o incentivo. E isso é o que me fortalece, não me deixa desanimar, tem que me dê coragem de continuar com esse projeto. Ele está paralelo ao meu trabalho, ao meu trabalho que é ensinar na minha escola. Então, e às vezes não dá para dedicar os dois com atenção como deveria. mas estou dando uma chance a vocês e aproveito. Aproveito porque tudo eu acredito que tem a mão de Deus. É um chamado e eu espero que esteja, né, agradando cada vez mais, venha agradar mais e que eu possa crescer. Valeu, um abraço. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. 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 Tchau.